Música Cara, por incrível que pareça, eu sempre fui envolvido com arte, assim, desde que eu nasci, sempre desenhei, na escola eu era sempre o cara que desenhava nos trabalhos, tal. Eu tive amigos tatuadores desde muito criança, assim, né, então eu, quando eu era molecão, assim, um amigo meu, tatuador, ele já era super conhecido no bairro, ele me chamou pra querer me ensinar, tal, e minha família não deixou, assim, eu era bem novo, né, e aí passou, e aí, depois de um tempo, assim, um tempo não, um bom tempo, né, influenciado por amigos também, eu sempre tive vontade, né, mas aí por essa influência dos amigos, aí eu resolvi tentar estudar, né, ir atrás. Música Eu tive bastante sorte, porque eu tinha acabado de mudar pra Niterói, e aí um amigo meu que tinha começado a tatuar há pouco tempo, ele foi me visitar lá, e eu morava em cima de uma padaria, ele levou um kit de tatuagem, me ensinou a montar a máquina ali, tal, bem o básico do básico, assim, e aí aquilo me despertou, eu falei, não, pô, acho que eu consigo, tal, né, vamos... Aí eu comprei um kit bem simples, assim, bem baratinho, e eu falei pra um cara que morava em cima de uma padaria nessa época, e eu falei pro cara que trabalhava na padaria, eu falei que eu tinha comprado um kit, eu precisava de umas cobaias pra começar a aprender. E esse cara espalhou pro pessoal lá que um tatuador de São Paulo tinha se unidado em cima da padaria. E aí começou a aparecer um monte de gente lá em casa querendo fazer tatuagem, e eu não falava que eu tava começando, eu falava, não, demorou, vem, né. Mas assim, também o tipo de pessoa que procura um tatuador, assim, sem referência, é um cara que não tem muita noção, assim, e nessa daí acabei me dando bem, né. Tipo, a responsabilidade foi meio que forçada, porque eu não podia errar, né, mas isso me ajudou bastante no começo, assim. Cara, é difícil rotular, assim, dizer estilo X, assim, né. Eu me identifico bastante com pontilhismo, trabalho com linhas, assim, geometria, né. Mas é difícil, eu gosto de fazer bastante coisa, eu gosto de experimentar também e aprender, né. Eu não sei tudo, ainda tô aprendendo, né, talvez, talvez, eu ainda vou mudar ainda, né. Acredito que eu vou mudar bastante e tal, mas eu gosto bastante disso, de linha, pontilhismo, coisas geométricas e tal. É uma coisa que eu me identifico bastante. Geometria, assim, é uma coisa que me agrada bastante, assim, Coisas geométricas, simétricas, poder pegar uma foto de um animal também E transformar aquilo numa parada mais cúbica, assim, com mais linhas e tal, não tão orgânico. Isso é uma coisa que me atrai bastante, eu acho bem legal. É engraçado porque, assim, quando eu era criança e você é criancinha, você começa a desenhar, a família vê que você tem um talento, eles começam a te dar canetinha, giz de cero, um monte de coisa, né. Mas aí, quando você cresce mais um pouco e quer partir pra esse lado de ser artista, trabalhar com arte, assim, a família não apoia, né. Então, na verdade, eu nunca tive apoio da minha família, assim. Só que quando eu era criança, esse apoio indireto, assim, que acho que nem eles imaginavam que eu ia querer seguir nessa área e tal, não só da tatuagem, mas da arte em si, né. Depois de um tempo, assim, mesmo dando cabeçada e tentando e tal, eles acabaram se acostumando, assim, não que eles me apoiavam, né. Mas sempre rolava uma comparação com o filho da amiga, que era engenheiro, o cara ali que era médico, porque quando eu era bebezinho, criança, meu sonho, minha vontade, eu falava que eu ia ser médico e tal, né. Então, todo mundo adorava, imaginava, nossa, ele vai ser médico e tal. Mas depois teve essa reviravolta, assim, aí não teve muito apoio, não. Mas hoje em dia é susto, hoje em dia é de boa, assim. Já tatuei várias pessoas da minha família e tal, é bem de boa, bem tranquilo. Cara, é muita coisa, assim, eu gosto bastante de grafite, né. É muito do que eu, das coisas que eu sei, assim, vem do grafite, essa linguagem e tal. Mas tem muitos tatuadores que me inspiram também, também buscam inspiração na música. Sei lá, cara, a referência é tudo que me rodeia, eu acho, assim, né. Não só na questão de arte, mas tudo que acontece comigo, que mexe com as minhas emoções, acho que acaba mexendo com a minha arte também. Não, acho super tranquilo. Complicado a gente lida com tantas pessoas, com tantas crenças, tantas, tantas, que se a gente for deixar de fazer alguma coisa por não acreditar ou não concordar, assim, é complicado, né. Lógico que se aparecer alguma coisa ofensiva, assim, que eu acho que vai ofender outra pessoa, vai fazer mal, assim, lógico que... Mas fora isso, acho que não. Parabéns, 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 Par